Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ceci Tapaué e vou fazer o vídeo abrindo caixa da semana 30, vitrine 8, 2019 Tapaué. Pois é, eu sou consultora Ceci Tapaué, quero agradecer a você que está aí, muito obrigada por você estar se inscrevendo no canal, avisar para vocês ainda, para vocês não se esquecerem que atingindo os 10 mil inscritos, farei um sorteio, se Deus quiser, lá no Instagram. Então assim, aproveita, vai lá, siga a arroba Ceci Paiva 17 no Instagram e me acompanha lá também as novidades que eu vou lançando, os produtos, promoções. Lá eu mostro um pouquinho, alguns vídeos rápidos também que eu faço lá no histórico do Instagram e também Ceci Tapaué.Tapaué no Facebook. Meu ddd é 31, 985377870, sou da cidade de Timóteo, Minas Gerais. Falei tudo? Pois é, eu sou aqui de Timóteo, eu sou consultora e vendedora, né, Nutrimédicos e Tapaué. E esse vitrine é o vitrine 8, 2019, pois é, aproveita, se você não é inscrito, se inscreva no canal, aperta o sino e blá blá blá, né, e aí, e conversa comigo, né, blá blá blá, conversa comigo. E o que é isso, gente? Meu vídeo vai ser rápido, meu vídeo vai ser rápido, porque meu pedido foi, né, tamanho do, o tamanho um pouquinho maior, mas não tão grandão, né, pedido mínimo dessa semana é essa tigelinha sensação, 600ml, linda, maravilhosa, você aperta no meio e ela fecha, que luva é essa, Ceci? Então, gente, obrigada por você estar aí, tem que gostar, né, pra assistir, Ceci, tem que gostar. Eu estou de luva, porque eu não pintei minha unha, então pra vocês não olharem pra minha unha, eu estou usando a luva! Mas essa tigela sensação linda, maravilhosa, está disponível, 600ml, produto que vai à geladeira, livre de BPA, sim, não tem contaminação nenhuma na Tapaué. Tem não, fácil de fechar, se aperta o meio e tchau! Tudo armazenado crocantemente, né, deliciosamente na sua tigela sensação. Está aqui disponível pra você. Ó, peguei essa tigela murano, gente, lá na Ofertas da Hora, uma gracinha, essa tigela murano aqui, por baixo, deixa eu ver. Ela é 1,2 litros, 1,2 litros, eu devia ter olhado, gente, eu estou precisando de usar óculos, tá? Não liga, não. Ah, senta aí, gente, meu vídeo vai ser pequeno mesmo, então, o pouquinho que você fica aí não vai demorar, não. 1,3 litros, ô gente, mas também é 1,3, também é desse tamanho, transparente, ela é linda, ela é fosca, toda fosquinha, ela está disponível. E lisinha por dentro, tigela murano, você vai armazenar seus bolos, tudo que você quiser, mas vai na geladeira, né, você aperta ao meio, o ar sai totalmente por dentro, ela é linda, lisinha, e aqui toda fosquinha. Essa está disponível pra você, meu DDD31985377870, envio pra todo o Brasil. E peguei também essa tigela murano e encomenda, 2,5 litros, linda, olha lá, ela é, tá vendo, ela é translúcida, dá pra você ver lá, até o plástico lá dentro, super bacana, está ainda na oferta da hora dessa semana, 31, acho que está ainda, amarela, sei que está, linda, né? Essa aqui também peguei, essa aqui eu peguei por encomenda, já está vendida, vou entregar, minha caixa chegou hoje, antecipada, nessa linda terça-feira. Não vou ousar falar a data, mas eu imagino que seja dia 30, terça-feira, 2019, julho, peguei também essa freezer line, perdão, essa refri box, essa refri box eu tenho dela também, ela é excelente pra armazenar na geladeira, na geladeira, por quê? Ah, por que que bobeira, tapaué, não pode tudo no freezer, no micro-ondas, geladeira? Porque cada produto, é fácil de abrir, não, cada produto, ele é fabricado por um tipo de eletrodoméstico, se é pra micro-ondas, minha filha, ele tem uma válvula que solta, em cima que leva micro-ondas, a múltipla vai micro-ondas, ela não tem a válvula não, mas alguns produtos, eles são de micro-ondas, e eu vou te falar, se você comprar comigo, alguns são micro-ondas, alguns são freezer, porque são flexíveis, e alguns são geladeiras, não são flexíveis, linda esse aqui, ó, tá? Essa refri box tá disponível, só quero ver a quantidade dela, que eu não olhei antes. Ela é linda, rosinha, ela não é, ela não é futa cor, tá vendo? Ela é bem, bem compacta a cor dela. E o legal é que aqui não tem pra variar, tá vendo que não é só eu? Não tem a litragem dela aqui, não tem a litragem dela, que legal! Se você sabe, fala aí comigo quanto que ela é. Eu acho que seja uns 400ml, 400ml, não tem a litragem dela, mas eu tenho dela, está disponível pra você, só a tampinha dela que é translúcida, você consegue visualizar o que é que você vai armazenar. Presunto, mussarela, né? Fiambre, o que você quiser na geladeira, na geladeira. Um beijo a todas vocês e que tem me assistido, vocês também, tá? Muito obrigada pelo carinho, o vídeo acabou, não, acabou não, gente. Acabou não porque eu peguei essa caçulinha, essa caçulinha na oferta da hora, caçulinha é de doutor, ambrosando, a 2ml, a caçulinha, gente, ela é excelente pra armazenar, sabe o que eu coloco dentro dela? A biscoitinha, até pra o meu menino levar pra aula, olha que lindo que por dentro, ela é furt... Ai, gente, furtacou, ela é translúcida também, minha mão lá, oi? Entendeu? Ela é translúcida, essa, 400 gramas. Não, é grande, né? 400 gramas. 400 ml, o que que é isso, hein? 400 ml, bacana, hein? No refrigérito. Tô perco com a caçulinha, vai na geladeira, viu? Hoje eu tô muito animadinha, graças a Deus, tô mandando pedido, semana que vem proverá a Deus, sempre que ele faz. Então, não tem tão, tô tranquila, tem pedido, vou pedir, não tem, não vou, claro, né? Como é que eu pago boleto se eu não pedir? Então tá, minha filha, me peça aí, que você quer, lá na oferta da hora, que eu pego pra você. Essa tapecaçulinha está disponível, tá? Peguei também, essa aqui não está disponível, não. Essa aqui, linda, essa linda, deixa eu ver o nome dela. Ah, produtos de policarbonato, maior parte vai a frizz e micro-ondas. Alguns tem tampa, né? Que é a Crystal Eiri, normalmente tem tampa. E, olha que lindo. As Crystal Eiri, normalmente, elas têm tampa própria, né? De micro-ondas. Essa aqui é a Pote Visual, olha que lindo. O Pote Visual, ele estava até no vitrine, gente. Estava no vitrine, no vitrine 7, ele estava no vitrine lindo, maravilhoso, mas veio na oferta da hora. Lindo, ele é transparente, quantidade de 700 litros, lindo. Tudo que você colocar aqui dentro, o cliente gostou, me pediu e eu peguei a tampa dele. Ele só encaixa, viu? Ele é só encaixar, ela tem como se fosse uma borracha aqui, ó, que vai, né, preservar o seu alimento ali dentro. O seu docinho, o seu cajuzinho, o seu biscoitinho, o seu bolinho. Lindo, lindamente, desse jeito aqui dentro. Pote Visual, lindo. Esse foi a encomenda, estava na oferta da hora, da semana 30, porque eu estou já na semana 31 e esse vídeo abrindo caixa na semana 30. E peguei também, né, essa Eca Tupper, que estava linda, azul jeans, 500 ml. Peguei duas, azul jeans, tampa flip top, produto que não vai à geladeira nem a congelador. Pode colocar o gelo aqui dentro se você quiser. Tenho duas azul jeans que está disponível. Duas azul jeans que estão disponíveis para vocês aí, se você gostou, tá bom? E peguei essa também, Eca Tupper Plus, dois litros, rosa, linda. Peguei Eca Tupper Plus, dois litros, maravilhosa, translúcida, como você está vendo aí. Ela tem uma pegada aqui para você ter mais firmeza na hora de segurar o seu litro de água, de suco, de leite, o que você quiser colocar aqui, minha filha. Ela aqui, olha, a abertura dela é bem grande, você pode colocar cubos de gelo, mas não vai colocar no congelador nem no freezer, tá bom? E vai manter seu suco geladinho aí com o seu gelo que você vai colocar dentro dela. Linda essa rosa, também foi encomenda, vou entregar se Deus quiser. Lá na oferta da hora, na oferta da hora, chegou, gente, olha aqui, essa espátula de silicone cor, ó. Consegui pegar só cinco. Uma, duas, três, quatro. E peguei umas cinco, não sou boba, peguei e já fiquei. Para mim, essa espátula de silicone, excelente, apaixonei com essa espátula, gente, a cor Bordeaux. Essa cor aqui é Boreal, sei lá, Bordeaux, me fala Boreal lá. Ela é essa aqui, ó, fácil de você até pendurar, olha que legal. Peguei cinco, uma é minha, vendi uma e tenho três disponíveis! Ah, eu peguei porque não tem jeito, gente. Eu apaixonei! Eu era doida para eu ter uma e só assim, com preço de oferta da hora, para me pegar uma para mim. Por que só assim? Por quê? Porque eu sou consultora, vendedora, nutrimédicos e tapaué. Não sai pegando tudo que vejo na frente, porque é meu trabalho. Pensou se eu trabalhasse em uma loja de biscoito? Gastasse meu dinheiro todo lá na loja de biscoito? E trazer o que é para cá? E o arroz e feijão? Como é que eu ia comprar? E o macarrão? Então, você tem que saber. Eu tenho produtos excelentes da Tapaué, muitos até demais, que eu tenho sim, mas graças a Deus uso o todo. Isso aqui eu era apaixonada, eu estava doida e querendo uma dessas. Tive já duas ou três em minha pronta entrega, a menor, né, que é pequena, essa aqui é média. E uma, desde presente, duas eu vendi. Uma desde presente para minha cliente, duas eu vendi, mas eu mesma não fiquei com nenhuma. E dessa vez eu vou pegar para mim essa média para me fazer as receitas com vocês aqui, as pequenas receitas que eu faço eu e o meu filho, Natan. Linda, eu apaixonei. Tenho três só disponíveis. Essa aqui já é minha, já até pus aqui, sabe, para sujar ela para ninguém querer comprar. Na minha mão. E foi só isso de mercadoria, mas, 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 eu, gente, eu peguei. Não, eu não resisti por causa da minha idade. Eu peguei, gente, eu peguei, sim, peguei para mim de presente, porque afinal, né, eu faço aniversário no mês próximo que virá. Ficou suspeito. Inicia sua nova rotina de cuidados faciais com a linha Restore, da Nutrimédicos. Eu mereço. Pois é, é lançamento. Leve uma loção tônica facial por R$ 37,95. Não pude perder essa promoção que está com 50% de desconto. Peguei esses três para mim, que é o sabonete líquido, que é o Restore Loção Tônica, ó, Restore Loção de Limpeza Facial. Depois tem Restore Loção Tônica Facial. E tem o Restore Creme Facial Antidade, minha filha, que está aqui na minha cara. Pois é, diurno, posso usar de dia. Ih, que beleza. Tranquilamente, peguei, estava excelente a promoção. Peguei o kit para mim. Quer ver? Quer ver? Peguei, filho. Peguei para mim. Se, 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 se compra, tá? Pau, era em Nutrimédicos. Eu uso, minha filha. Eu uso, eu uso, eu uso. Está tudo aqui. Eu quero cuidar da minha beleza também. Como eu trabalho com produto de alta qualidade, mas esse Nutrimédicos, que é produto importado da Austrália, mais de 60 anos de mercado na Austrália também, pensando o quê? Aí eu pensei, por que não? Por que não? Que loucura! Vou comprar para mim isso. Eu preciso. Vou usar. Eu valorizo o produto que eu vendo. Eu confio no produto que eu vendo. E fora aqui, eu vou poder demonstrar para vocês aqui, na minha cara, a mudança que vocês vão ver nos vídeos, né? Ó, vai mudar, viu, gente? Vai mudar, sim. Vai mudar porque eu vou cuidar. Vou cuidar mais. Peguei tudo bonitinho. Não repara a luva para dar um charme aqui no vídeo, para chamar a atenção de vocês. Muito obrigada, Lucarinho. Sério, gente. Olha, o vídeo foi só esse. Foi pequenininho. Esse aqui tudo é meu. Meu. Mas se quiser, eu pego para você também, tá bom? Um vídeo super pequeno, muito pequenininho. Então, assim, esse kit já, né? Já me ajudou. Ah, se eu tivesse ganhado esse kit. Oi, queridão. Pois é, para mim, lindos, assim, que eu quero ficar igual a você. Vou deixar aqui meu kit lindo da Nutrimedics, porque eu também uso Nutrimedics. E quero dizer para vocês, pedir, né? Agradecer a cada um de vocês pela paciência de estarem aí. Pela paciência. Vai ficar até assim. Pela paciência de... Vou olhar para mim não, gente. Pela paciência de estarem aí. Por muita alegria de você conversar comigo, pelo carinho de vocês. Como eu falei, né? Meu pedido essa semana foi esse. E semana que vem, se tiver, eu vou mandar. Se não tiver, a gente vai aparecer aqui de alguma maneira. Sei lá. Vou fazer alguma coisa. Vou aparecer aqui. Vocês não esqueceram de mim. Mas, como eu falei, faço caixinhas. Envio mercadoria para todo o Brasil. Meu ddd é 31985377870. E vamos caminhando, caminhando. Entre em contato comigo, converse comigo. Que, se Deus quiser, vai ter mais vídeos, sim. Mais um abraço. E vou falar. Quero agradecer a todos. Aproveita, se inscreva no canal, curte, compartilhe esse vídeo. E aperte o sininho e converse comigo. Vou conversar com vocês agora. Você que gosta de ouvir este momento de reflexão com Cici. Pois é. Vou falar agora sério. Vamos tirar as luvas agora. Né? No momento. O meu trabalho, Tapauera, ele é sério. Mas, esse canal que eu tenho no YouTube, eu não posso perder a oportunidade de falar com vocês. Minha unha, graças a Deus, eu tenho unha. Minha unha está pintada. Mas, tá bom. Vou tirar. Então, olha. Quero falar com vocês esse recado. Quero dizer que o que eu falo aqui com vocês é real. Eu vivo, né? Eu procuro viver. Procuro viver. Eu procuro viver com um amigo verdadeiro que eu encontrei. Um amigo que eu encontrei. Ele me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Sarou minhas feridas. Das algemas me livrou. E falei das minhas tristezas e mazelas. E ele me escutou. Né? Ele escuta. E falei do meu passado e me perdoou. Pois é. Ele disse que pagou um alto preço. Lá na cruz por mim. Falou isso pra mim. Ele fala todo dia. Então, como não se envia um Deus tão verdadeiro e fiel? Não siga a Cristo. Não siga a religião. Mas siga a Cristo. Você tem que estar em comunhão. Um corpo. Um corpo. Igreja. Faz parte. Né? Nós somos a igreja. Se você quiser, você também pode ser igreja de Cristo. O que que é? Você ser templo de um Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em lugar imundo. Então, antes dele habitar em você, ele vai te lavar. E o único, única forma de lavar a sua vida é pelo sangue do Cordeiro, do Deus vivo, Jesus Cristo. Que ele derramou o sangue puro. E esse sangue, somente esse, lava o seu pecado. Você tem que ser uma pessoa, entendeu? É honesta, sim. Você tem que se viver esse mundo. Tem leis. Você tem que seguir as leis deste mundo. Tem que seguir as regras, né? Do nosso governo. Nós temos que seguir as regras, sim. E na presença do Senhor também, você segue certas regras. Porque o Espírito Santo habita em um lugar limpo e santo. Então, ele limpa para poder habitar em você. Ele quer morar em sua vida. Ele quer fazer parte de você. Ele vai usar você de alguma maneira. Se você permitir. E é tão maravilhoso. Que você, quando começa a servir, você achava que estava livre. Não. Você vê que está livre depois que o Senhor começa a servir a ele. Porque ele te liberta das prisões deste mundo. Das coisas deste mundo. Que nos aprisionam a mente. As aflições, as depressões, as maldições. Tudo lhe lava, limpa, liberta. Porque tem um preço que tem que ser pago. Ele foi lá na Cruz do Calvário. Mas você tem que aceitar. Se você quer essa libertação, a escolha é sua. É o livre-arbítrio de um Deus tão poderoso que criou um homem do barro. E deixou ele escolher. Se o que ele quisesse, é só... E acabava o nosso fôlego de vida. Pois é. Pense. Reflita. Aonde você quer estar. Daqui a alguns momentos. Porque a gente não sabe o dia de manhã. Eu estou aqui. Mas amanhã? Mas momento agora? Não sei. Verdade. É passageiro essa vida. Então siga esse Cristo maravilhoso. Não estou falando para você seguir a minha religião, não. Estou falando para você seguir esse Deus vivo. Ele existe. Reina. E que reina dentro de você. Ele só vai te usar. Se você permitir, ele não vai invadir. Quem? Invade o ladrão. Que veio para matar, roubar e destruir. Ele invade e arromba. Ele anda ao derredor. Mas aqueles que seguem a Cristo, ele anda ao derredor. Mas os que não, ele anda dentro. Então seja templo do Espírito Santo. Escolha a melhor parte. Escolha a melhor herança. É um recadinho de Sissi para você. Todos pecaram, minha filha, destituídos. Estão da glória de Deus. Entendeu? Essa graça é para todos. Para mim, pecadora. E para você, também pecador. Se aceitou, você é pecador. Quem é santo é só Jesus. Porque ele vive e reina. Morreu, ressuscitou. Vive e reina. Um beijo, uma florzinha para você. Minha unha toda abençoada. Foi esse o vídeo, gente. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Espero que vocês tenham paciência de assistir. E fiquem na graça de Deus. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, se inscreva no canal. Ajuda o canal. Esse canal nosso ia crescer. Um abraço. Tchau, tchau.